Brusque, adversário na Série C, não perdeu tempo e logo fez a contratação do jogador. Olá, torcedor do Clube do Remo! Se você ainda não é inscrito neste canal de notícias do clube, aproveite agora para se inscrever e deixar o seu like! O Clube do Remo anunciou, por meio das redes sociais, um encerramento do contrato com o atacante Diego Tavares. Ele chegou a Belém no início da temporada como uma das principais contratações azulinas, após boas atuações na final da Copa Verde de 2022, quando ainda jogava pelo Vila Nova Gol, contra o Paysandu. Apesar das expectativas, Tavares não conseguiu se destacar no elenco azulino, disputando um total de 17 jogos sem marcar gols. Diante da crise na Série C, o clube optou por dispensá-lo. No entanto, poucas horas depois, outro clube da Série C anunciou sua contratação. Tavares assinou com o Brusque, atual sexto colocado na competição, e provavelmente enfrentará o Clube do Remo no próximo dia 5 de junho, pela sexta rodada da Série C. E aí, torcedor? Sua opinião é importante. O Remo fez certo em dispensar o Diego Tavares? Deixe sua opinião abaixo.